Mais um unboxing, eu falei que ia ser tudo junto não, aí ficou fazendo separado, pode ficar muito longo o vídeo Pede a faga, tá aqui agora, ó, tá tudo aqui ainda, tô gravando tudo na mesma hora Então vamos nessa aí, lembrando que também vai acontecer no final de semana aí, ó, vou postar tudo junto esses vídeos, vai acontecer no final de semana a vigésima trilha da EA, o Enduro das Águas, certo? Lá em Capitão Poço, provavelmente estaremos lá E aqui eu abri, vocês já viram, aqui são camisas, né, de ciclismo, observa aí, ó, vamos abrir uma por uma, certo? Ó, bem protegida, bem embaladinha, e essa malha é fantástica, cara, vocês já vendem uma dessas já Ó, corte, corte a laser, corte a laser, ela vem aqui, muito top mesmo Uma dessas aí, que eu, eu doei lá pra o, fazer a rifa do neguinho, essa aqui é bem pequenininha Essa aqui é PP, certo? PP, quem tem corpite aí, ó, serve pra homem, pra homem não, pra projeto de homem, tipo neguinho E também pras meninas, tá bem sério, viu? Então vamos aqui a próxima, a próxima é amarela, show de bola, vamos ver aqui a próxima Ela vem pra vender Ó, eu nem dei o detalhe da outra, deixa eu dar o detalhe da outra aqui, ó Tem o silicone aqui, meio aquizebrada, né, ela, meio aquizebrada Essa aqui, ela tem um tecido bem bacana, essa aqui tem dois tecidos, ó Tem uma tela, ó, eu esquecendo as coisas, é assim mesmo, ó Tem uma tela aqui, ó, e aqui, ó, é três tecidos Tem o outro tecido aqui da manga, e o outro tecido da, do corpo São três tecidos, esse aqui é cortado a laser Essa aqui agora, essa aqui são dois tecidos Também esse aqui é zíper full, viu? De cima até embaixo Essa aqui, ó, três tecidos Dois tecidos, na verdade Ó, zíper full Beleza? Amarela com preto Tamanho M também da Hackman Beleza? E aqui, ó Um cortezinho tipo a laser, não é bem a laser, mas é tipo a laser Essa aqui, tá vendo? Essa aqui é top Ó, tecido diferente aqui na tela Pra esse aqui, ó Beleza? Ó por dentro, como é que é por dentro Show de bola por dentro, ó, tá vendo? E Aqui Normal Tamanho M, amarelo com preto 100% Poliaste E aqui tem aqui, ó RC Né? Tem um RC aqui, ó Da Hackman E três bolsos Muito bonita Vamos à próxima A próxima É igual a essa aqui Só que É igual não É o mesmo modelo Porém, cor diferente Também tamanho pequeno Tamanho PP Ela E é muito bacana Muito show de bola, ó Também pra meninas E projeto de homem Ó Corte a laser Show de bola, viu? Show de bola mesmo Muito bonita Ela Um tecido Daqueles Quais Daqueles mesmo Certo? Essa aqui é É a segunda E a terceira Vamos aqui A próxima Essa vermelha Meia rosa Meia pink, né? Tamanho S Tamanho P Muito bonita Ela Muito bonita mesmo É também Do mesmo modelo Dessa amarela Aqui Ó Show de bola Essa aqui É encomendada Essa aqui É do nosso amigo Marcão Beleza? Vamos soltar um Ante janela Aqui a mais Certo? Então Essa aqui É do nosso amigo Marcão Lá de No repartimento E a última É essa aqui Tamanho M Tamanho M Muito bonita Também Pra quem gosta De Aparecer aí Tamanho M E é a última Que nós temos Aqui no pacote Beleza? Então galera É isso aí A mesma coisa Das outras É só A questão De cor mesmo Camisa aqui Pra nós vendermos Ó Ó Ó E Ó Certo? Camisa top Das galáxias Ó Como dizem Por aí Nosso amigo Alan A da Ciclo Bike Shop Um abraço Alan Tá certo? Um abraço A todos Deus Os Abençoe E Até o próximo Vídeo Valeu